Oi, tudo bem com você? Eu estou. Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay deste canal maravilhoso. E mano, se liga no game que eu trago pra você hoje. E aí, é exatamente o mundo perdido de Jurassic Park, mano. Já jogou esse game? Nunca viu ele antes? Então, fica aí com a gente, já vai deixando aquele like maravilhoso pra fortalecer o canal. E se inscreve se caso você não estiver inscrito, mano, que é de graça e vem fazer parte dessa família. E aproveita e ativa o sino de notificação aí pra você ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Então, galerinha, já prepara aquele lanche, aquele suco maravilhoso de sempre. Acomode-se no conforto da sua casa e bora jogar, mano. Editor, transição. Então, começando esse jogo da SEGA. Logo em seguida, temos aí uma pequena intro. Summerfane. Ele vai pousar ali. Bem-vindos ao... Parque dos Dinossauros. Desgraça! Logo em seguida aqui, nós temos três opções, que é o Start Your Pitcher e Password. Já logo começamos aqui com esse personagem. Esse carinha também, ele não tem nome. Eu sou um merda, meu irmão. Então, vou chamar ele de Steve. É um campo aberto, na verdade, aqui, né, nesse mapa. Eita, tem um bichinho ali. Uma lagartixa. Caraca, como é que atira? Caraca, mano, não acerto nada nele. E essas caixas aqui? Ó, tem uma armadura ali, um peitoral. Como eu disse, é um mapa de campo aberto, onde a gente pode estar explorando pra qualquer lado, né. De repente, tem uns itens escondidos aqui, ó, como eu falei. Isso aqui é bom. Mas, como todo mundo aberto, a gente tem que estar destravando alguns lugares, né. É claro. A gente tem um menuzinho, uma espécie de um computador. Então, e aí que a internet fica? Mensagens. Tem uns dinos. Ah, tá, nós temos, acho que a gente tem a informação. Ah, tá. Temos esse do pescoção aí, é, esticado. Parece uma lombriga com perna. Ai, você tá me tirando? Ó, tem uma seta indicando pra cá. Só que, como eu falei que ele é campo aberto, mano. A gente tem que estar explorando todos os lugares. Eita, cadê? Olha, tem um carro aqui, mano. Ó, mano. Cara, mas também é difícil pra pilotar esse carro, hein. Eita, o bicho perdido ali, mano. Onde é que eu tô, mano? Pra pilotar coisa aqui. Deixa eu sair do carro. Deixa eu destruir esses barrios aqui. Ó, tem dois itens aqui. Que isso? Vou tranquilo. Eita! Nossa, mano. Ai, caraca, mano. Ó, burro. A jogabilidade com o personagem... Eita, o bicho, mano. Nossa, mano. O bicho pulou na mina ali e se lascou, mano. Eita, pelo... Ó o bicho vindo, moleque. Ó a lombriga. Eita, carinha. Preguiça. Pelo que eu li, esses caras aí, eles são caçadores. Eles estão querendo apreender algumas espécies de dinossauros. Então, a gente tem que estar protegendo eles. Esses dinos raríssimos aí, pra que não sejam pegos pelos caçadores. Então, a gente vai estar encontrando esses carinha do Contra aí, que parece aquele jogo Contra, sabe? Não, nada a ver, irmão. Ah, mano. Essas árvores, eu lembro, mano. Aquelas, elas são venenosas. Você é retardado, por acaso? O que é isso aqui, mano? Nossa, já? Chegamos num local ali, temos a numeração do Password aí, pra quem quiser anotar. É... E aí, como é que nós atravessamos aqui? Será que essa caixa aqui tem que destruir ela? Mano, nós temos uma granada aqui, ó. Ah, moleque. É desse jeito mesmo. Tem uma caverna ali, mano. Ó, tem uma armadura ali, ó. Eita, perola. Que dinossauro que era isso? O Velociraptor? Se era Velociraptor, ele tava muito lento, né? Tá tão engraçado hoje. Agora a gente precisa de munição, mano. A hora que tem munição aí. Ah, dá pra destruir as pedras, mano. Vamos pro outro lado aqui. Ah, tem algum item. O que é isso aqui, hein? Gradado de cerveja? Eu só bebo latinha. Vamos subir aqui na caverninha. Mais munição. Mais um peitoral do Minecraft. Eita, perola. Nossa, mano. Terremoto, galera. Terremoto, um dinossauro enchendo saco aqui, cuspindo na minha cara. E eu não consigo acertar. Ah, mano. Morre. Caramba. Que isso, mano? Nossa, velho. Olha, tem um bonequinho ali, mano. O que é aquilo? Acho que é uma vida, mano. Eita, mano. Que isso? Só um zumbarte ali. Eita, e aquele maluco lá? Amigo. Outro cartão. E agora esse fogo, mano? Ah, eu acho que dá pra pagar com isso aqui, mano. Falei, mano. O cara aqui é inteligente, velho. Ah, já destruímos uma cerca aqui. Será que destruiu todas? Bora, Steve. Eita, mano. Agora o cara segue gente. Ó, segue a gente agora, mano. O cara. Oxi, mano. O bicho atacando ele, ó. Oxi. Atira, filho. Morreu. Mano, não consegui me passar, galera. O que é isso, mano? Ah, tá. Ativei. Ah, tá. O sensor, mano. É só encostar, só que ele ativa. Tá, era por aqui. Oxi. Ah, mano. Fala sério, velho. Sai daqui, seu demônio. Morre. Agora eu pego essa vida, mano. Falei. Agora nós estamos maquinados, filho. Oxi. O quê? Oxi. O quê, mano? Me derrubaram aqui, ó. Outro checkpoint aqui que eu encontrei por acaso. Aproveitando. Eita, prelou o bicho, ó. Pode vir, pode vir. Uf, nada da mãe. Oi, essa gaiola aqui, mano. Abriu do nada. Eita, caraca. Nossa, mano. Ih, mano. Tem que colocar ele nessa gaiola, velho. Boa nada. Oxi, mano. Eita. Como é que faz, mano, pra colocar ele dentro da gaiola? Caramba, mano. Nossa, ele já renasce já na boca do bicho. Vem. Vem. Entrou. Aí, mano. Consegui, mano. Ixi, mano. Essa aqui... Essa aqui é embaçada, hein, galera. Ah, tem que pegar o bicho também, ó. Eu pensava que tinha que eliminar só os caras, mano. Caraca, mano. Explodi. Acertei. Acertei dois no rabo dele. Ai, que delícia. Falta só mais um pouco, hein, galera. O bicho tá quase caindo. Caiu. Hoje já era. Mas o tempo tá gigantesco, galera. Já deu duas horas de vídeo, quase. E eu vou finalizar por aqui, mano. Já morremos várias vezes. Já vivemos várias aventuras aí nesse jogo fantástico, que é o Juraxi Park. Se você curte os jogos retro assim, mano, já deixa aquele like também maravilhoso pra fortalecer o canal. E se você não tá inscrito, mano, se inscreve aí. E entra pra essa família aí, dá essa força pra nós. Também não se esqueça de ativar o sino de notificações pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Quero agradecer novamente a quem assistiu até aqui por essa paciência. Compartilhe o vídeo aí com outras pessoas que curtem esse tipo de jogos aí da era Mega Drive. E é isso, mano. Obrigado. Vou nessa. E fui! E é isso, mano. 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 E é isso, mano.